A pintura no muro, dizendo que a escola é em período integral, está novinha e provavelmente já vai ser apagada. É que depois de passar por uma reforma no fim do ano passado, para receber alunos durante todo o dia, veio a notícia de que a escola estadual Sol Dourado, depois de 10 anos, vai voltar a atender em um único período. Reformaram o banheiro, reformaram tudo para funcionar normal, né? Pinteiro integral vai e tira da gente. Os pais receberam a notícia do fim do período integral, dois dias antes do começo das aulas. Só avisou a gente em cima da hora, na sexta-feira, comprei todos os materiais que pediu para o tempo integral. Eu estou doente, impossibilitada de trabalhar agora, tenho que fazer uma cirurgia no pé e eu queria saber o que eles vão fazer, porque quando eu voltar a trabalhar, eu vou deixar minha menina no período da manhã ou da tarde com quem? A escola vai do primeiro ao quinto ano, recebe alunos dos 7 aos 11 anos de idade. A maioria dos pais trabalha durante todo o dia e não tem com quem deixar as crianças. Cria minha filha sozinha, eu não tenho ajuda de ninguém, eu trabalho, eu não tenho condições de pagar babá durante a semana e não tenho quem busca. Eu não tenho condições de pagar uma van escolar para minha filha. Eu estou desesperada, assim como todos os pais aqui também estão. Nós levantamos às 6 horas da manhã e chegamos às 6 da tarde. Nós não temos como deixar o menino, principalmente no setor, igual o Jardim do Cerrado, sozinho. Cleidiane já pensa em deixar de trabalhar, porque não tem com quem deixar o Guilherme. Ela ainda ressalta que o prejuízo não é só para os pais, mas principalmente para as crianças. Ele estava bem atrasado em vista do restante da turma. Ele melhorou 100%. Ele já sabe ler, ele já melhorou demais o comportamento também. Eu fico mais tranquila para trabalhar, porque eu sei que ele está bem na escola, não tem a preocupação de estar com outra pessoa estranha. Guilherme, de 9 anos, também não gostou de saber que não vai mais estudar o dia todo. Eu gostava do dia inteiro e porque nós tínhamos dois recreios e tínhamos três educações físicas por mês. A Carita tem duas filhas na Escola Sol Dourado, de 10 e 11 anos, e ela foi a primeira mãe a ir no Ministério Público, né, hoje pela manhã, segunda-feira. Carita, o que eles te informaram? Eles me informaram que vão olhar o governador, a decisão dele, para a gente poder entrar com a ação. Se tem alguma possibilidade, a gente, nós pais, entrar com a ação contra o Estado, contra o Ministério, qualquer coisa, né, para ter uma resposta para a gente. Porque a gente não pode ficar nessa situação, porque são mais de 230 crianças que vão ficar em casa, sozinho, e o mundo está perigoso. O Centro de Ensino em Período Integral Sol Dourado era o único de trindade do primeiro ao quinto ano em período integral, e atendia quase 200 crianças. Nós procuramos, na Subsecretaria Regional de Educação, alguém que pudesse explicar o motivo da escola não ser mais em período integral. Fomos atendidos pela Coordenadora Regional de Ensino de Trindade. A Coordenadora explicou que a retirada do período integral aqui na Escola Sol Dourado não está diretamente ligada à crise financeira que o Estado enfrenta, mas sim a uma lei federal de 1999, onde obriga as escolas a se reordenarem financeiramente. Em Goiás, esse prazo terminou em 2016, mas só agora o recurso federal foi cortado. Hoje, o Estado não recebe mais essa verba do governo federal para manter essas escolas de tempo integral, e nem uma de primeiro ao quinto ano. E aí, o que acontece? Há-se uma vontade, mas não adianta só a gente ter a vontade, a gente tem que obedecer a lei, e tem a questão do dinheiro. Não tendo dinheiro, não vindo a verba federal para isso, não tem como. Ela ainda disse que a escola não vai abrir turmas no período da tarde, porque ainda não existe demanda, e afirmou que está conversando com o município para encontrar alternativas. Se tiver demanda para atender o Matutino e o Vespertino, vai atender sim. Nós não queremos que nenhum aluno fique fora da escola.